O homem tem 32 anos e trabalhava como serviços gerais em um hospital de Goiânia. Longe de qualquer suspeita, até então ele não tinha passagens pela polícia, mas no momento da prisão os policiais encontraram no celular dele mais de mil vídeos de pornografia infantil que estavam ali armazenados. Ele confessou a prática do crime e disse até que já compartilhou mais de 4 mil vídeos com este tipo de conteúdo. Este homem era auxiliar de serviços gerais numa clínica, trabalhava há alguns anos já nesse local, é natural do estado do Pará e residia em Goiás também há alguns anos já. Um homem de 32 anos, solteiro, e afirmou à polícia que desde o ano de 2018 tinha essa prática de compartilhar esses vídeos pornográficos infantis. E para buscar usuários que tinham também o mesmo interesse por esse conteúdo, ele se utilizava de alguns nicknames, alguns apelidos bem sugestivos voltados para essa prática horrenda, delituosa. No mesmo momento ele já confessou ou ele tentou despistar a polícia? Num primeiro momento ele chegou a ofertar algum tipo de resistência, negando essa prática. No entanto, frente a todos os indícios, de todas as diligências que a polícia tinha realizado já até chegar a ele, ele acabou confessando e liberou o acesso ao celular e acabou demonstrando ali alguns vídeos. Ele já era investigado pela Delegacia da Mulher de Goianésia. Que crimes são esses? Os mesmos crimes em 2018, um outro usuário da internet, verificando aquele tipo de prática de alguém que se identificava com um nickname, com um apelido muito similar ao que a gente estava investigando, denunciou na Delegacia de Goianésia. No entanto, a complexidade da investigação, ela acaba impondo essa dificuldade de identificação, individualização do autor. A Delegacia de Crimes Cibernéticos, por contar com todo esse conhecimento técnico específico na área, acabou identificando com mais agilidade.